Meu nome é Eleni Valente, sou guitarrista e participei do primeiro clipe do Félix, Eu Quero Cerveja. Eu fiz a loira do clipe e foi uma experiência muito bacana pra mim, porque eu nunca tinha feito nada tão diferente na música. Tudo isso com a participação das pessoas, no financiamento coletivo. Se vocês não conhecem, vocês podem ajudar um pouquinho e esse sonho é realizado. Então o Félix vem, agora, com um novo clipe e tentando realizar isso dessa mesma forma, onde tem foto filmes sendo financiado por vocês. Então eu espero que vocês possam contribuir com a música paraense, com esse novo trabalho do Félix, que é muito legal, bem divertido, que ele não conhece, pode conhecer. Eu sou suspeita pra falar, gosto muito dele, gosto de divertir com a sonoridade que ele faz e espero que vocês possam ajudar e ver o resultado bacana, que nem de forma que é uma cerveja.